Yo-Yozinho Que eu não gosto de brincar Não venha com seus carinhos Minha reza atrapalhar 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 Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Vá-se embora, ioiozinho Não me venha já tentar As boquinhas que me pede Tenho medo de lidar Vá-se embora, ioiozinho Não me venha já tentar As boquinhas que me pede Tenho medo de lidar Não venha com seus abraços Meus amores despertar Guarde tudo para logo Quando acabar de rezar Não venha com seus abraços Meus amores despertar Guarde tudo para logo Quando acabar de rezar Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Tenha medo, ioiozinho Basta já de me abraçar Não me dê tanta boquinha Que me pode atarantar Tenha medo, ioiozinho Basta já de me abraçar Não me dê tanta boquinha Não me dê tanta boquinha Não me dê tanta boquinha Não venha com seus carinhos Minha reza atrapalhar Minha reza atrapalhar Não venha com seus carinhos Minha reza atrapalhar Não venha com seus abraços Meus amores despertar Guarde tudo para logo Quando acabar de rezar Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Você quer perder minha alma Você quer só me enganar Eu não venha com seus carinhos Não venha com seus carinhos Obrigado.